Música É só amor e ficar, meu irmão, eu sou o meu É só amor e ficar, meu irmão, eu sou o meu Aleluia! Deus! Não vai chegar em mim, Deus me engano Deus! Se você está caindo, eu tô pensando É só vou imitar, é só vou imitar, é só vou imitar, meu irmão. É só vou imitar, é só vou imitar, é só vou imitar, meu irmão. É só vou imitar, meu irmão. Deste Deus que eu conheço, sem pé ou verá, a dor e pica nos dá de chegar. É só dor e pica, é só dor e pica, é só dor e pica, meu irmão. É só dor e pica, 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 meu irmão. É só dor e pica, é só dor e pica, é só dor e pica, meu irmão. É só dor e pica, é só dor e pica, meu irmão.